Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galerinha, e no vídeo de hoje estamos aqui pra fazer algo muito bacana e muito legal, então já peço ao apoio de vocês, que é deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Essas são as regras pra participar do cantinho dos inscritos, tá? Ó, ser inscrito no canal Vidote, ser inscrito no canal da turma, deixar o likezão no vídeo, ativar o sinodificação e o mais importante, me seguir lá no Instagram e comentar na minha última foto do Instagram, hashtag turma do Vidote, beleza? Vamos lá, vamos adicionar mais um inscrito hoje aqui, ó, a gente tá quase fechando a primeira fileira aqui do cantinho dos inscritos, beleza? Então não perca tempo, vamos lá, o inscrito de hoje, ele se chama Marlison.Lima1, beleza? Marlison.Lima1, fechou pessoal? Também vou colocar mais um aqui, que foram dois que comentaram, então a gente já vai completar aqui a nossa primeira fileira do cantinho dos inscritos, beleza? O outro que comentou se chama Alex Sandro, Alex Sandro e Alex Sandro e Alex Sandro. Eu falo devagar assim, pessoal, que é pra não escrever o nome errado, beleza? Alex Sandro e Alex Sandro, pelo jeito parece que são uns irmãos que são inscritos aqui no canal, que tem o Instagram junto, então seja bem-vindos à dupla. Pronto, pessoal, completamos a primeira fileira do cantinho dos inscritos, então não perca tempo pra participar, porque no próximo vídeo aqui de cantinho dos inscritos a gente já vai colocar aqui na segunda fileira e assim a gente vai lotando. Oi, Gamatina! Oi, eu vim mostrar o seu cantinho pra galera. Olha, acabamos de completar a primeira fileira, Gamatina. Nossa, seu nome tá aqui, ó, primeira inscrita. Ô meu, deixa eu ver. Ai, que bonitinho, olha galera, o meu nominho, Gamatina, nem lembrava que meu nome tava aqui. Gamatina, Pitaia, Pinhati, Broiz, Veneno, Vidote, Reverso e aqui começam os inscritos, ó. Richard, Gabriel, Wallace, Pedro, Luiz, Vinícius, Leonardo, Jogador da Bola, Gui, Paulino, Tina, Marlinson e Alex Sandro. O Marlinson eu lembro também dele. Aham. E essas são as regras, né, pra galera de casa saber, ó. Seguir o Vidote no Instagram, se inscrever no canal, inscrito no canal da o quê? Da turma. Da turma. Deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho e comentar a hashtag turma do Vidote. Que da hora, Vidote, adorei esse seu cantinho dos inscritos. Quem sabe um dia eu vou fazer. Amanhã ela tá fazendo lá na casa dela, gente. Não, eu não vou fazer agora não. Talvez mais pra frente. Essa inveja, pessoal. Ó, se ela começar a fazer no canal dela escondido, vocês comentam aqui pra me contar, tá bom, pessoal? Porque a Gamatina, ela é bem esperte. Não, Gamatina, me mata, né? É, não me mata não, né, seu safado. Ô, você fica quieta aí, menino. Não fica falando mal dos outros, não. Porque eu vim te chamar pra fazer uma aventura. Você vai querer fazer essas graças aí? Ah, uma aventura, Gamatina. Que aventura você veio me chamar pra fazer? Olha, vem aqui. Eu construí uma nova rampa aqui na minha casa pra gente andar de carrinho. Pra ver se é legal e se é divertido. Eu ainda não testei. Nem sei se dá certo. Ah, começou as diversões na casa da Gamatina. Finalmente a casa da Gamatina parou de ser aquela casa chatona, sabe? Não tem nada. Olha que verdade, olha. Da hora, hein, Gamatina. A gente vai dançar com o quê? Com esses Huggy aqui? É, Danny Buggy, mas só que não tem gasolina. Eu vou pegar. É, boa, Gamatina. Boa. Olha, a gente pode... Como que a Marana vai empurrando eles? Ô, menino, mas esse é a Cat, pelo amor de Deus. Não tem gasolina. Não tem nenhuma aqui? Não. Tem um pote que tem gasolina? E lá dentro da sua casa não tem? Ah, lá tem. Lá tem dos aviões. Mas é gasolina de avião. A gente vai voar mais alto aí. Olha, depois a gente pode usar o... Você tem alguma motinha aí? Hum, não. Mas a gente pode fazer. Então. Deixa eu ver aqui. Ferro, pneu, painel, motor e gasolina. A gente pode pegar, Vidal? Você pegou já? Aham. E fazer motinha pra gente conseguir andar lá. Porque como a motinha é bem rápida, a gente pode usar ela. E também o kart, que o kart também é bem rápido. Pra ver se muda a distância. Mas o kart eu acho que não dá. Porque ele não pula bloco. Ele não vai pra cima, sabe? Não, depois a gente pode testar. Eu vou pôr ele aqui. Tá, tô abastecendo aqui minha motinha. Ixi, Gamatina. Eu abasteço até a tua. Olha só. Eu abastece. É bem pouquinho que vai de gasolina nessa motinha. Só um pouquinho. No triciclo. No triciclozinho. Motoca. Já abasteceu? Vamos lá. Tô preparado, hein? Você vai primeiro ou eu vou? Não, vamos junto. Vamos ver quem chega lá primeiro. Então vai. Um, dois, três e vai, Gamatina. Ah, não, eu caí. Nossa, eu achei que eu ia tomar dano. Não, não toma. Gamatina, vamos fazer o seguinte, então. O quê? Vamos fazer um desafio pra esse negócio ficar mais difícil ainda. É. A gente vai pegar, vai sair dali, e aí a gente tem que cair dentro da pista de corrida aqui do kart, e a gente tem que dar a volta lá e chegar aqui. Quem vencer, venceu. Tá bom, vai, vai, vai. Calma. Ai, eu tô preocupada agora. É difícil, porque não pode errar na rampa, porque se você errar na rampa, você vai ter que voltar aqui, porque não tem como entrar dentro da pista de kart. É, calma aí, eu tô arrumando aqui, ó. Preparado? Preparada, vai. Um, dois, três, e vai. Acelera, Gamatina. Ai, não, 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 não. Pô, consegui. Nossa, eu consegui também, vai, eu achei que eu não ia conseguir. Ai, meu Deus do céu, ela é muito lente pra ir na pista aqui. Vai, vamos embora. Não tem. Não, se você sair na frente, você vai ficar na frente, não tem como. Não, Gamatina. Olha isso. Eu não consigo nem te alcançar. Agora é super curva. Sabe o que você ficou pra trás? Por causa do seu movimento na rampa. Ah, tá. Seu movimento errado, seu carro perdeu velocidade. É, e você saiu na frente também, né? Você acha que eu não vi? Um pouquinho, não. É, saiu bastante até. Ai, ai, ai. Ah, não, Gamatina. A Gamatina saltou na cara dura. Ela acabou com o meu brinquedo. Cadê meu brinquedo agora? Cheguei na frente. Uhul. Ovidão, deixa eu fazer agora assim, diferente, ó. Eu vou ficar lá do outro lado. Daí você vai cair com a motinha. Eu vou tentar adivinhar onde que você vai cair, tá bom? Tá, tudo bem. Então vai. Marcar sua moto, né? Porque você quebrou a minha. É, eu vou cair com a sua moto. Calma aí, deixa eu vir por aqui. Porque senão eu vou tomar muito dano de queda se eu pular lá de cima da rampa. Vai, eu vou achar um lugar aqui, hein? Eu acho. Tá, eu acho que você vai cair por aqui, ó. Vai, pode vir. Um, dois, três e... Aceleração máxima! Ai, ai, Vitor, você caiu em cima de mim, véi. Ué, eu caí. Eu achei que tinha que cair aqui, ó. Eu caí? Caí, né? Não, é porque a hora que você tava caindo eu vim aqui pertinho e a motinha passou que eu roda no meu pé. Ah, tá. Me desculpa, Glomatina. Ah, não tem problema, né? Eu tô bem, né? Você quer fazer agora a minha vez? Se você adivinhar onde eu vou cair? Não, não. Eu preciso lá na minha casa que eu preciso trocar de roupa pra ir pra praia. Vai ir pra praia hoje? Não tem nada a ver ir pra praia hoje. Hoje tá mó calor, mó frio. Hoje tá mó calor. Você falou certo. Então, por isso que tem a ver ir na praia. Não, tá friozinho. Eu vou assim, Glomatina. Eu vou assim. Só se você combinou com alguém, né? De ir pra praia, assim, não me chamou e tal. Não, não, não. Eu tô chamando você. Só vou lá trocar de roupa e já volto. Tá bom, então. Eu vou te esperar aqui fora. Eu vou te ir em tranciclo. Tá. Deixa eu escolher a melhor roupa pra mim ir pra praia. Bom, eu tenho que escolher uma sunga, um short e um chinelo bem legal pra mim ir pra praia. Porque é o estilinho de praia, né, pessoal? É o estilinho de praia. Então, eu tenho que escolher o melhor estilinho possível. Vamos lá. Essa aqui... Vamos colocar esse, tirar esse aqui. A gente coloca uma blusa. Aqui, um chinelo desse. Um negócio desse aqui. Esse chinelo. E... Pronto. Aqui só... Glomatina, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, fia? Hã? Hã? O que você tá fazendo aqui, me espiando? Ai, nada. Eu tava vendo que roupa você ia pôr pra ir pra praia. Porque você tem bermuda rosa, vermelha, azul. Ah, verde, laranja, roxa, amarela e rosa. É, eu tava me trocando, Glomatina. Você fica aqui me espiando. Eu falei que era pra você esperar que eu ia ir lá fora. Ai, gente, não pode espiar não esse corpito aí? Esses seus bracinhos fortinhos? Não, poder pode, né? É, né? Mas tudo bem. E aí, você vai querer ir pra praia junto comigo? Porque eu estou indo agora. Você já trocou, mas você tá com a mesma roupa? É, eu ia trocar, né? Mas alguém me atrapalhou, né, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, galerinha, deixa o seu like, que é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Manda um vídeo pra todos os seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti